O Superior Tribunal de Justiça acolhe pedido de guarda póstuma em favor de uma menor que vivia com a avó. A decisão unânime da quarta turma do STJ assegura pensão à criança com doença cerebral, que vivia de fato sob a guarda da avó. De acordo com o processo, a criança e a mãe, tutelada há 40 anos, dependiam financeiramente da avó da menina, que recebia pensão por morte do marido. Diante da situação especial da criança, a avó pediu à guarda da menor para que ela pudesse receber sua pensão quando viesse a falecer, o que acabou acontecendo antes mesmo do fim do processo. Em razão da morte, o Tribunal de Origem extinguiu a ação, por considerar personalíssima a ação de guarda judicial, sendo, portanto, impossível dar andamento ao processo. Mas o processo chegou ao STJ como recurso especial, onde o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu ser possível deferimento de pedido de guarda póstuma. De acordo com o relator, ficou comprovado nos autos que a menor vivia com a avó desde o seu nascimento, além de não existir, por parte dos genitores, oposição ao deferimento da guarda, o que se assemelha aos precedentes da corte que admitiram a adoção póstuma. O relator destacou ainda a jurisprudência do tribunal, que não admite pedido de guarda para meros efeitos previdenciários, e ressaltou que o objetivo do processo era assegurar vida com dignidade a menor especial, e não a obtenção de benefício previdenciário.